Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre plié. É muito comum as pessoas que nem fazem em balé falar Olha, você vai fazer plié, né? É muito comum. Mas será que você que faz sabe fazer mesmo? O plié é um dos passos mais fáceis que tem no balé, né? Mas tem alguns erros aí que acontecem muito e você pode estar cometendo esses erros. E eu vou falar hoje para você de três. Isso é bem legal, eu vou falar só três, tá? Para não encher sua cabeça com dez erros aí, hein? Olha só! O que a gente tem que pensar no plié, né? No plié a gente tem dois movimentos, na verdade. Tem o demi-plié, que é um plié pequenininho. E o grand-plié, que é um plié grandão, tá bom? Cada um tem a sua função de trabalhar musculaturas diferentes para executar passos no centro em outro momento, que são passos diferentes também. Tudo bem? Então é importante fazer os dois, toda a água, ok? Quando a gente vai fazer, vamos supor, um plié, né? Uma sequência de pliés em primeira posição. Então quando a gente vai fazer o plié, a gente vai sempre pensar em dobrar os dois joelhos e voltar. Esse é o demi, pequenininho. Se for o grandão, eu dobro, vou até lá embaixo. E aí eu volto, subo. Tudo bem? Ok, agora vamos aos erros, porque parece muito fácil. Não estou. Nesses vídeos que eu deixo, deixa eu usar, né? Falo três erros na nossa palavra. Nesses vídeos que eu deixo aberto em redes sociais, Facebook, YouTube e tal, Para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar um erro só, tá bom? Se você estiver interessado em saber os três erros que eu tenho para te mostrar hoje, em algum lugar desse vídeo, aqui embaixo na descrição, em cima, do lado, em algum lugar, tem um link para você se inscrever gratuitamente para a minha lista VIP, tá bom? A lista VIP recebe toda semana uma dica diferente gratuitamente para acompanhar aí, melhorar a sua técnica ou conhecer um pouco mais sobre balé, tá bom? Então fica o convite. Vamos ao primeiro erro. Primeira posição, estou lá, vamos deixar a mão na cintura para a gente nem falar dos braços. Quando a gente pensa em balé, eu já penso em guardar o bumbum, trazendo o xixi para a frente. Perfeito? Essa é a nossa postura, tá bom? Estou lá em primeira posição e vou fazer o demi-pli. Desci. Primeiro erro. Os joelhos irem para a frente. Percebe que o meu joelho não está na direção do meu dedão e o meu dedinho está fora do chão. Ou seja, o joelho está nessa direção, o meu dedão está nessa e o meu dedinho aqui, ó, cabe meus dedos inteiros na mão embaixo do meu dedinho. Sim? O que acontece quando eu faço esse erro? Primeiro que eu não trabalho nada da musculatura que o demi-pli precisa, né? Que a gente foca para trabalhar. Que são internos de coxa, quadrispes, femoral e tudo mais. Mas o que eu acho mais grave de não trabalhar do que é para ser trabalhado, é você acabar forçando o seu joelho e podendo se machucar, tá bom? Então, cuidado, quando eu faço isso, jogando os meus joelhos para frente, eu acabo sobrecarregando toda a minha parte interna do meu joelho. Então, se eu estou normal, como eu nasci, com os pés virados para frente, né? Frente e parte interna, tá? Então, essa parte aqui, ela é cheia, cheia, cheia de ligamentos, tá? Para não deixar o joelho ficar escapando, tudo bem? Grosseiramente falando. E aí, quando eu faço isso, eu acabo forçando essas cordas que tem aqui no meu joelho e isso vai provocando com que as cordas fiquem mais estiradas e aí eu posso gerar vários tipos de lesão. Tanto uma tendinite ali, posso ter até uma ruptura, tá? Então, não é legal. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente se você for professor. Olha para os seus alunos. Se eles estiverem fazendo o Demi Plié, jogando esse joelhinho para frente, os dedinhos lá atrás levantado, é questão de tempo para ter problemas no joelho. Tá bom? Então, esse é o primeiro erro. O que a gente tem que fazer para consertar isso? Na hora que eu for fazer Plié, eu preciso pensar. Pisa no dedinho. Não tem outra maneira de eu pensar melhor para evitar esse erro do que pensar em pisar no dedinho do pé. Dedinho do pé no chão, eu consigo descer sem jogar o joelho para frente. Não tem como jogar o joelho para frente e manter o dedinho no chão. Percebe? Estou lá para frente, dedinho no chão. Sim? Ah, mas deixa eu falar para o meu aluno abrir bem os joelhos. Eu posso pensar em abrir bem os joelhos levantando os dedinhos. Teste aí. Agora, quando eu falo para ele, pressiona o chão com o dedinho do seu pé, ele vai fazer isso. Tá? Então, toda vez que você for fazer Demi Plié, pise no dedinho do seu pé. Tá bom? Pise lá no chão, pressiona o chão com o dedinho do seu pé. Isso vai fazer com que o arco, imagina que eu estou usando o arco, esse arco embaixo dos pés, ele fique mais capadinho. Tá? Não porque eu estou recolhendo os dedos, mas porque eu estou ativando a musculatura ali embaixo para fazer esse movimento aqui com os pés. Tudo bem? Então, é o que o professor fala. Levanta o arco dos pés. Às vezes o aluno não sabe nem o que é arco dos pés. A gente precisa tomar cuidado. Já fiz isso também. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. É, quando eu falo para o aluno, pisa no dedinho, não tem como. Tá? Ele vai pisar lá no dedinho do pé, vai levantar o arco, vai abrir o joelho e vai fazer um Demi Plié. Sem dúvidas. Tudo bem? Esse foi o primeiro erro do Demi Plié. Agora, eu vou falar mais dois erros. Se você gostou, compartilhe, vim com os amigos, se inscreva na lista VIP e tenha acesso aos outros erros. Tá bom? Beijos. Obrigada e até mais. Então, agora vamos ao segundo erro. Segundo erro, ainda pensando em Demi Plié. Eu estou lá em primeira posição e aí eu comecei a descer. Vou pensar em pisar no dedinho, porque eu não vou cometer o primeiro erro. Estou pisando no dedinho. Porém, o que é que aconteceu com a minha bunda? Não é? Sim? Não pode. O meu xixi tem que estar para frente. Tá? E isso é muito comum quando a gente começa a fazer balé e a gente tem tanta coisa para pensar ao mesmo tempo. E aí você acaba escoçando o bumbum e ele vai para trás. E aí as pessoas ainda colocam o braço. Ó, não. Por favor. Puxa essa bunda para dentro. Tá bom? Eu brinco com as pessoas adultas. Eu não sou obrigada a ver a bunda de ninguém. Tá bom? Então pense nisso. Seu professor não é obrigado a ver seu bumbum. Tá bom? Guarda o bumbum. Puxa o xixi para frente. Imagina que olha que você é hot passando aqui. Tá bom? E aí eu vou fazer Demi Plié. Pensando em pisar no dedinho e jogando o meu xixi para frente. Joelhos para trás, pisando no dedinho, xixi para frente. Isso é Demi Plié. Sim? Ok. Esse foi. Segundo eu. Agora a gente vai para o terceiro. No terceiro eu vou falar no Grand Plié. Tá bom? No Grand Plié é muito comum fazer de lado. Estou lá. Muito maravilhosa. Forma de cima. Daí desci. Dedinho pisando no chão. O bumbum encaixadinho. Linda. Perfeito. E aí vou descendo o Grand Plié e... Cheguei no Grand Plié. Chegou nada. Chegou para tomar um chá lá embaixo. De tão confortável que está. Não pode sentar na perna. Soltar o corpo. Tá? Aqui, ó, dá pra ficar conversando com você tranquilamente, sem problema nenhum. E isso não é porque eu faço aula todo dia. Não faço, tá? Olha só, tô lá em primeira posição. Vamos ver de lado, de lado, pra você ver. Pisa no dedinho, abrindo os joelhos, guardando o bumbum. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Mas não vou sentar. Aqui eu já vou subir, ó. Cheguei até lá embaixo, mas a minha coxa tá tensionada. Percebe agora que eu vou soltar. Agora eu vou sentar, que eu não falo que é errado. Isso aqui, ó. Sim, é quando eu desativo toda a musculatura da coxa. Tá? Então eu tenho que manter essa musculatura contraindo, durinha. E aí sim eu vou voltar, colocando o calcanhar no chão e voltei. Tudo bem? O que acontece durante o gramplier? A gente vai trabalhar bastante musculatura de coxa, tá? A partir do momento que eu desci contra o levanta, sentei, perdi todo o trabalho. Você fez um gramplier à toa, tá? Então é importante que você desça com resistência e suba com resistência. E cheguei. Tudo bem? Tem outros erros aí no meio, tá? Mas isso eu falo num outro momento ou no curso que tem no Balé Online. Quando abri matrículas, eu aviso aí na lista BIC, tá? Mas tem um curso onde eu falo de quase todos os erros que eu consigo e todos os que eu lembro, enfim. E que vale muito a pena se você tá afim aí de conhecer um pouco mais sobre Balé ou de melhorar um pouco mais a sua técnica. Tá bom? Beijo e até mais! E aí E aí E aí Tchau.